A Palmirinha, uma vez, ela me apronta uma, que foi o seguinte, ela tinha uma revista e a gente tinha uma outra revista. E a gente vendia bastante revista, sempre vendeu bastante revista, bastante livros. Você ainda tem negócio editorial até hoje? Tem, tem. Pô, a gente vendeu, acho que 14 milhões de livros. Gente! 9 milhões de revistas. Aí a Palmirinha me liga um dia, eu tava viajando, eu tava indo pro interior, ela me ligou e falou, Edu, eu não tô satisfeito com a minha revista. Quanto você vende revista por mês? Eu falei, acho que uns 40 mil exemplares, alguma coisa assim. Mas eu posso ver o número e te falar, eu sabia que tinha coisa errada. Porque eu tô vendendo não sei quanto e não sei o que lá, tal, tal, tal. E eu preciso trocar de editora. Eu falei, não, calma, Palmirinha, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver com o pessoal lá da nossa editora, distribuidora, pode ser um monte de coisa. Não é só quem fabrica ou quem faz o produto. Precisa ver se tem distribuição correta, uma série de coisas, se o preço tá bacana e tal. Aí ela falou assim pra mim, tá bom. Então semana que vem, eu falei, semana que vem eu falo com o dono lá da editora e eu vou te indicar e a gente tenta resolver isso. Mas espera semana que vem que eu tô indo pro interior. Falei, beleza. Ela falou, beleza, então tá bom. Filho, vai com Deus, tal, 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 tal. Aí deu meia hora, ela me ligou de novo. E aí, do onde você tá? Eu falei, tô listrado ainda, Palmirinha. Pois eu já liguei na minha editora lá, já conselhei o contrato. Eu falei, Palmirinha, mas eu nem falei ainda. Ela era assim. Eu nem falei ainda. Aí ela falou assim, não, mas eu confio em você. Você vai falar, o pessoal vai querer, tal, tal, tal. E a toda a família da Palmirinha, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, sempre tive, todos os filhos sabem disso. E nós temos uma coisa, nós dois, em relação à Palmirinha. A comidinha que ela fazia pra você é a comidinha que fazia pra mim. É, pra mim ela trazia, eu falo, Palmirinha, eu ligava pra ela e falava, não me traz, por favor, doce, porque eu tô de dieta. Ela trazia, ela era 50 de uma vez, camafeu, camafeu. E eu tenho o maior carinho por toda a família da Palmirinha, um amor enorme. E graças a Deus, esse daí que aconteceu o contrato, deu certo, ela foi pra editora. E a revista que mais vendeu foi uma parceria minha com ela, que a gente fez uma edição junto. Vendeu o dobro que todas as outras. Você vê, eu estive também no mercado editorial, nossa revista, era Avon, ela conseguiu ser considerada a terceira melhor revista desse segmento e tal. E foi, é muito difícil. É difícil. Na Avon? Na Avon. Muito difícil. Muito difícil.